Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. O repórter Ney Pereira está ao vivo no Palácio do Planalto e nos traz as informações sobre o presidente Michel Temer. Olá Ney, é com você. Oi Thaís, bom dia a todos. Olha Thaís, o Palácio do Planalto está comemorando o resultado das contas do governo central que em outubro fecharam com um saldo positivo depois de cinco meses no vermelho. O governo central reúne as contas do Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central. O superávit do mês ficou em R$ 5,190 bilhões. Isso significa que as receitas do governo com impostos e contribuições superaram as despesas durante o mês. Pelas redes sociais, o presidente Michel Temer comemorou o resultado. Para o presidente, o saldo positivo nas contas é fruto da responsabilidade fiscal. Michel Temer disse também que com a aprovação da reforma da Previdência, o país vai manter o equilíbrio. E por enquanto, o único compromisso oficial do presidente Michel Temer para esta quarta-feira é um encontro com o presidente do SEBRAE, Guilherme Afif Domingos, que vai estar acompanhado de membros da União Nacional de Entidades do Comércio de Serviços, a Unex. Essa reunião ocorre agora, às 10 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto. E o presidente do SEBRAE participou ontem, junto com gestores e pequenos empresários, de um seminário para conhecer melhor o processo de como fazer negócios com o governo federal. A repórter Mara Kenupi acompanhou o primeiro dia de seminário e tem mais detalhes. Vamos ver. De olho em ampliar contratos com o município, este empresário veio de Cachoeiras, de Macacu, no Rio de Janeiro. Ele presta serviços de transporte escolar para o município. Ganhou a licitação com a ajuda de uma consultoria. Agora quer entender melhor o processo. Entender isso para colocar isso em prática. Que eu possa praticar isso todos os dias, aprender, ler, estudar bastante sobre isso, para a gente não ser enrolado na hora. A ideia do encontro é mostrar para micro e pequenos empresários o caminho de como vender produtos para empresas e instituições públicas. e também informar e sensibilizar gestores públicos a comprar os produtos. A compra do pequeno, ela é fundamental. Porque é só olhar nos 5.500 e tantos municípios brasileiros. Se nós encontrarmos médias e grandes empresas em 200 deles, é muito. Porém, a micro e pequena empresa está em toda parte, em cada esquina. É o Brasil real. Os pequenos negócios representam 95% das empresas brasileiras, mas apenas 11% conseguem contratar com o poder público. A lei geral da micro e pequena empresa trouxe vários benefícios aos empreendedores, entre eles, a ampliação de mercados por meio das compras governamentais. Para entender os requisitos técnicos da lei do microempreendedor, este gestor de licitações do município de Bequimão, no Maranhão, disse que participa do evento para se reciclar. Participar de um evento desse é fundamental para conhecimento, principalmente em âmbito nacional, saber o que está acontecendo em outras regiões e saber, de fato, de repente, melhor dizendo, o que eu posso levar para ajudar na minha área, no meu município. No ano passado, as contas públicas nas esferas federal, estadual e municipal movimentaram mais de 88 bilhões de reais. Desse total, quase 20 bilhões foram resultado do fornecimento de micro e pequenas empresas. Entre os produtos mais comprados estão livros, alimentos da cesta básica e material de construção. O secretário nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social disse que o evento vai ajudar a reforçar o mercado entre o poder público e os pequenos empresários. Em 2015, se compravam 40 milhões de reais. Hoje, com o apoio do Ministério do Planejamento, agora fortalecido pela equipe do SEBRAE, nós temos a meta deste ano, por determinação do presidente da República, a chegar a 260 milhões de reais. A crise é passado para o setor de turismo. Em outubro, os gastos de estrangeiros no país subiram 6%. No Rio de Janeiro, quem trabalha no setor já comemora a retomada. Dia nublado, previsão de chuva para o Rio de Janeiro. Mas os turistas não querem nem saber de ficar no hotel. Para este canadense hospedado em Copacabana, não tem tempo ruim para quem está na Cidade Maravilhosa. Nós provavelmente vamos caminhar pela praia com guarda-chuva, tomar um café e simplesmente apreciar esse clima. É a primeira vez que Mike vem para o Brasil e diz que está sendo uma experiência fantástica. Por enquanto, eu estou amando. É fantástico, realmente uma bela experiência. As pessoas são receptivas e calorosas. Está sendo ótimo. É o turismo brasileiro reagindo. Segundo a Embratur, os gastos dos estrangeiros no país cresceram cerca de 6% em outubro, gerando uma receita de mais de 460 milhões de reais. Outros dados comprovam essa retomada. Na última pesquisa mensal de serviços divulgada pelo IBGE, as atividades turísticas cresceram 2% no mês de setembro, em relação a agosto. E o Rio de Janeiro já reflete essa recuperação. A impressão que todos aqui nos deixam é que essa cidade é maravilhosa, realmente. Eles ficam encantados com o que vem. As nossas praias, os nossos monumentos, os nossos corcovados, pão de açúcar, tudo isso eles ficam encantados, que realmente são muito meninos. Segundo o gerente, 2017 foi um ano difícil para o setor hoteleiro no Rio, mas já começa a reagir. Ele conta que para 2018, os três hotéis da rede em que trabalha já estão cheios de reservas. Os clientes estão acreditando mais no Rio de Janeiro, acredito eu. Mesmo com todas essas situações que ocorrem na cidade, os clientes estão voltando a vir aqui para o Rio de Janeiro. Para o ano que vem, a expectativa é de um mercado mais aquecido para o turismo. O destaque vai para o setor de cruzeiros. Segundo a Embratur, o Brasil deve receber mais de 430 mil pessoas pelos portos, 15% a mais que no ano anterior. O presidente da Embratur diz que o crescimento do turismo é resultado de um conjunto de medidas do governo para abrir o país para o exterior. Ele aposta na modernização do Brasil para estimular o setor. Nós temos conseguido ir atrás e buscar turistas, principalmente aqui na região do Mercosul, o que vai aumentar ainda por conta dos vistos eletrônicos que serão implantados em janeiro nos Estados Unidos e no Canadá, além do Japão. A Austrália já foi lançada pelo ministro Marx recentemente lá na Austrália. Eu estive agora num tour pela Europa e na América Latina. E nós percebemos que há uma reação em relação ao Brasil. Por ser um país ainda que tem tudo para desenvolver no turismo, temos um caminho enorme pela frente. Então a perspectiva é positiva. E quem esteve por aqui já quer recomendar para os amigos. Com certeza eu recomendo. Aqui é ótimo. Os brasileiros que viajaram para fora do Brasil também gastaram mais. Em outubro, esse montante no exterior somou 1 bilhão e 600 milhões de reais. O valor representa um aumento de 15% se comparado ao mesmo período do ano anterior. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.